Fala pessoal, Chico Nogue Fala pessoal, Chico Nogue Fala pessoal, sou o Chico Nogue Uma hora depois Se você é iniciante no pôquer, assista esse vídeo até o final e descubra quais são os três principais erros que um iniciante comete ao participar de um time de pôquer Meu nome é Chico Nogue e eu vou te ajudar nessa caminhada Erro número 1 Não acreditar e confiar nos seus instrutores As pessoas que estão lá como instrutores eles estão preparados, na maioria das vezes para te ajudar em tudo o que você precisa saber de começo Tem muitos conceitos e muitos temas que são difíceis de compreensão e são não lógicos O que significa isso? A maioria das pessoas pensa de uma forma diferente do que o conceito do pôquer correto funciona Então você precisa confiar de forma cega e tentar esquecer tudo aquilo que você já viu referente ao pôquer Essas pessoas são pessoas especialistas estão treinadas e acostumadas a passar esses conceitos para os novos jogadores Se você tentar levar tudo o que você tem de preconceitos em relação ao pôquer provavelmente você vai cometer muitos erros e dificultar a sua alavancagem no time fazendo com que os seus resultados demorem mais a aparecer Então confiar cegamente nos seus instrutores vai fazer com que você tenha um ganho e uma evolução muito mais rápida no início da sua entrada no time Erro número 2 Jogo short stack É uma das coisas onde existe maior quantidade de erros de um jogador iniciante intermediário Nesse ponto é muito simples de se estudar porque é basicamente matemática você estudando muito bem por ICMizer ou algum outro software como Handic Resource ou alguma coisa desse tipo vai fazer com que você tenha uma adaptação muito boa para o jogo short stack e isso vai te trazer um ganho muito grande vai levar a Chirpa eu não gosto de jogar Turbo ou Hyper mesmo assim é muito importante porque você fica short em todos os torneios se não for no começo da mesa final você vai estar short com menos de 20, 15 big blinds e isso vai te trazer um ganho muito bom logo de cara Erro número 3 você pode estar cometendo vários erros por não entender como que é a dinâmica e as oscilações do poker a variância do poker que todo mundo fala estou sub-swing ou não estou swingando mal isso é uma dificuldade que os jogadores iniciantes que entram em time que vão ter que fazer um volume maior acabam sofrendo eles acabam alterando a forma como jogam por não estar conseguindo resultados mas não necessariamente não conseguir resultados é um problema no jogo os resultados eles demoram um tempo para ver você tem que fazer uma amostragem grande de jogos para que os resultados aconteçam e se você não... Joyce, muito obrigado desculpe e não fazer isso você vai estar cometendo erros que vão fazer com que você jogue de maneira pior e aí sim se distancia ainda mais dos resultados então entender bem qual que é uma quantidade de jogos uma variância admitível, aceitável para um determinado limite é muito importante essa bagagem geralmente os times de poker vão ter para poder te passar não, pode continuar jogando 100, 200 jogos, 300 jogos sem ter um resultado até que você consiga alcançar o resultado mas baseado em um jogo que está de maneira sólida e não está sendo modificado por você ou em razão de alguma sua oscilação fazendo com que você modifique a forma como você joga que seria uma forma correta ou de uma forma errada baseado nesses erros que você está cometendo Errou! baseado na forma como você está jogando de forma correta mas não conseguindo alcançar os resultados então ter a noção de que você está jogando da forma correta e você deve continuar jogando daquela forma independente dos resultados é uma forma muito, muito específica e que é difícil para os jogadores iniciantes eles acham que estão jogando bem se estão tendo resultado se não estão tendo resultado ele não está jogando bem então ter paciência e ter um acompanhamento de alguém experiente para te passar essa tranquilidade para que você consiga continuar jogando é muito importante é verdade então esses são os três principais erros que um jogador iniciante comete ao participar de um time a gente percebe isso no nosso time no Chico Nogue Poker Team já há oito anos aí já no mercado fazendo com que muitos jogadores não tenham sucesso pela parte psicológica e por erros básicos de não confiar ou acreditar nos instrutores nos seus mentores então é muito importante você ter um voto de confiança para eles quando você participar de um time para que você não comece esses erros e tenha uma chance de sucesso maior valeu? muito obrigado se você não curtiu curte o vídeo e aí pessoal se você curtiu esse vídeo não você é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra se você gostou desse vídeo vai lá dar aquele likezinho para a gente se não seguiu você pode seguir é claro só se você quiser e você se interessar por esse tipo de assunto que as vezes vão se soltar de forma recorrente não cara que loucura fala pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like se não seguiu a gente segue aí se você quiser e comente aí embaixo pessoal fala aí se vocês participaram de um time se vocês tiveram esses problemas ou tiveram outros problemas se tiveram outros problemas a gente pode fazer um outro vídeo também explicando e tentando ajudar vocês como superá-los para ter uma chance de sucesso maior no pôquer todos nós sabemos que é uma situação difícil o começo de um time e a ausência de resultados então comenta aí e fique ligado que em breve teremos novos vídeos para vocês